O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. No papel é lindo, mas na prática quase sempre é isto aí. Um paciente que esperava para ser atendido na Policlínica de Itacibá, Cariacica, gravou com o celular estas imagens. Um homem que aguardava atendimento desmaia e cai no chão. Enquanto isso, pacientes pedem e discutem com funcionários pela presença de um médico para atender o rapaz. Ele ficou caído por 20 minutos e só depois foi atendido. Ele caiu ali, a população aqui, que veio ajudar. Agora médico mesmo não tinha nenhum para ajudar. Passou a correr ali na hora, não tinha nenhum. A demora no atendimento é uma das queixas mais frequentes e que dá confusão, sendo necessária a presença da polícia. Maria Luíza demorou mais de seis horas para passar pelo médico. Trocaram de médico sete horas de plantão, né? Trocaram sete horas da noite. Deixaram a gente mofando ali, não deu satisfação nenhuma para a gente. E gente gritando de dor ali, gente chorando de dor de cabeça, dor no corpo. E eles nada de atender. Falavam para esperar, que tinha que esperar. Chegaram gente até baleado aqui. O descaso acontece em várias situações. E a bronca de quem depende do serviço de saúde é essa. Tem um paciente quase morrendo dentro do carro e não tem sequer uma maca para ela ser transportada até o posto. A filha que chegou com a mãe muito doente desabafa. O meu vizinho sem habilitação precisou vir socorrer a minha mãe. Eu acho isso um absurdo. Nenhuma marca. Nenhuma marca. Eu acho isso um absurdo. Hoje em dia a gente é humilhado pior do que cachorro. Quando estivemos no posto em Itacibá, três médicos estavam trabalhando. Fiquei assustado vendo duas pessoas detadas no chão e ninguém atendendo ela. Agora, em um estado que fala que é um estado de direito, é um estado democrático, uma coisa dessa não pode acontecer. Ricardo, não tem marca aqui nesse lugar não, pelo amor de Deus? Não tem, só para nós, a gente vai tirar isso aí de dentro e acabou. Isso aqui é filho de boa.